Tá, tudo bem, eu comprei 20 ações no mercado fracionário, depois eu comprei mais 80, agora eu tenho 100. O que eu tenho que fazer para poder vender no mercado integral, para poder operar aqui no mercado integral? Basicamente, eu posso ir comprando ações, eu compro uma agora, compro cinco mês que vem, e assim eu vou indo, quando eu fechar 100 ações, automaticamente isso já vai aparecer aqui para mim na Guard 3, que eu tenho a posição de 100 ações, porque já aparece uma ação aqui, vocês veem que no mercado integral já aparece uma aqui. Quando eu fechar 100 ações, comprando aqui na Guard 3F, automaticamente eu já vou poder fazer a venda aqui no mercado integral, de 100 ações. Se eu tiver, e aí digamos que eu continue comprando, e agora eu tenho 121 ações, aí como que acontece? Eu vendo pelo mercado integral, quando eu quiser vender, opa, integral está aqui, ou pelo mercado fracionário, como que eu faço isso? Eu vendo 100 no mercado integral e o restante no mercado fracionário. Se eu tiver 522 ações, eu vendo 500 no mercado integral e 22 no mercado fracionário. Certo? Então esse processo é automático, é bem tranquilo de fazer. E aí E aí Obrigado.